Fátima Bernardes fala sobre carreata promovida por Bolsonaro, falta de empatia, apresentadora disse que não está sendo partidária, mas solidária aos que perderam a vida na pandemia. A apresentadora, Fátima Bernardes, criticou o presidente Jair Bolsonaro por convocar apoiadores para uma carreata de moto pelas ruas do Rio de Janeiro, no último domingo, 23. Bolsonaro reuniu um grande número de pessoas na Barra da Tijuca, sendo que várias não estavam usando máscara de proteção facial. A apresentadora do Encontro se opôs à aglomeração causada pelo governante em meio à pandemia. Essa postagem não é partidária, é solidária. Meu carinho e meu respeito à dor de quase 500 mil famílias que perderam seus amores nessa pandemia. Vocês não estão sozinhos. Hoje, domingo, diante dessa manifestação festiva que aconteceu, o Rio de Janeiro, a minha cidade, são muitas pessoas, como eu, sem entender o motivo da comemoração e a falta de empatia. São muitos os que estão perplexos, tristes e até com vergonha. A falta de humanidade também dói e também mata. O presidente discursou para os apoiadores após a carreata e voltou a criticar as medidas de restrição adotadas por governadores. Sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdown. Hoje, vocês já sabem o que é uma democracia e o que é uma tentativa. O início de uma ditadura patrocinada por esses governadores, afirmou Bolsonaro. A publicação de Fátima, que raramente comenta sobre questões políticas, foi bem recebida por diversos artistas. Obrigada, Fátima, escreveu a atriz Alice Wigman. Fátima, obrigado pela sua postura. O Brasil agradece. Quem se cala é cúmplice. Atenção para todas as outras pessoas. Mesmo tomando todos os cuidados, é possível ser infectado pela Covid. Mas se você não se cuidar, as chances de se infectar aumentam assustadoramente, disse o ator Antônio Calone. Obrigado, Fátima. Estou muito triste. Perdi meu melhor amigo de infância. Essa mistura de política versus saúde é insana. Uma briga inacreditável no lugar que jamais deveria existir polos opostos. Expôs o ator Carmo Dalla Vecchia. Muito triste. Estou exausta. Qualquer pessoa com um mínimo de informação, empatia e solidariedade está angustiada com esse momento e se posicionar politicamente em meio a tantos absurdos não pode ser ruim. Mas você não ser partidária e ter um posicionamento responsável diante do que é inadmissível e desumano. Obrigada, Fátima. Comentou a atriz Juliana Alves. 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 Comentou a atriz Juliana Alves.